Olá nossos amigos e amigas, mais um dia aqui estamos para meditar na Palavra do Nosso Deus. É um prazer imenso nós estarmos mais um dia aqui juntamente com você. O nosso obrigado por estar aqui conosco, por mais um dia você ter dedicado, está dedicando esse tempo aqui para a meditação da Palavra do Nosso Deus. Graça e paz na tua vida. O texto para a meditação de hoje se encontra no livro de Deuteronômio capítulo 32, o verso 3. Foca nas palavras que a Bíblia vai te mostrar neste dia. Diz assim o texto, Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. É maravilha, né? Nós devemos proclamar o quanto Deus é grandioso. Olha, proclame o nome de Deus por todas as pessoas. Aonde você for, você fale das maravilhas, das grandiosidades que Deus já fez na tua vida. Você será que pode contar o quanto de bom Deus já fez aí na tua vida? E aí, todas as maravilhas que Deus tem te concedido, É o perdão que Ele te dá todos os dias. É o dom da vida que Ele nos concede. São maravilhosas as bênçãos que Deus tem nos proporcionado diariamente. Então proclame, agradeça o quanto Deus é maravilhoso para contigo. Engrandecei o nosso Deus. Realmente nós devemos fazer isso, né? Porque o nosso Deus, Ele é grandioso. Nós temos problemas, mas o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Nosso Deus, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, nós te fazemos esse convite para que você proclame o quanto Deus é grandioso. E ainda mais, você fala das grandiosidades que Ele já fez na tua vida. Sei que você tem muita coisa para contar. Então, quem sabe aí, manda a resposta para nós aí. Mostre aí as grandiosidades que Deus já fez na tua vida. Conta as bênçãos que Ele já te concedeu. Manda aí a resposta para nós aí, né? No WhatsApp, no YouTube ou no Facebook. Comenta. E nós gostaríamos muito de ver o que Deus, Ele fez na tua vida. Vamos orar neste momento. E que Deus, cada dia mais, vá engrandecendo ainda na tua vida aí. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. E por meio de que tu tens feito grandiosidade na nossa vida, nós vamos proclamar o teu nome. Nós vamos continuar engrandecendo a ti, Senhor. É o que nós te pedimos e nos ajuda. No nome de Jesus, amém. Graça e paz na tua vida mais uma vez. Meu nome é Samuel Vasconcelos. E juntamente nesse ministério, minha namorada Janiele Mota. Um grande abraço pra vocês e até amanhã, se o nosso Deus nos permitir. Não esqueça, viu? Comenta aí. Tchau, tchau.